Boa noite! Entrando no ar mais um Cristo na Vida Kids e Teens! Celebrai a Cristo, celebrai! Ressuscitou, ressuscitou, Ele vive para sempre! Ressuscitou, ressuscitou, Ele vive para sempre! Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou o Senhor! Vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou o Senhor! Estamos memorizando em casa! Os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e os profetas maiores. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Joel 2, 27 E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vós Deus, que não há outro, e que o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vós Deus, e não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Joel 2, 27 E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vós Deus, e que não há outro, e que o meu povo nunca mais será envergonhado. Joel 2, 27 E rascareis os vossos corações, e não vossas vestes, e converteis ao Senhor vosso Deus. Joel 2, 28 Porque ele é, porque ele é, misericordioso, e compassivo, e tardio, e tardio, e irás, e grande, e grande, milidade, e se arrepende, e se arrepende, do mal, do mal, quem sabe, quem sabe, se não voltará, e se arrependerá, e deixará, e deixará, após si, após si, uma bênção, uma bênção, Em oferta, em oferta, em oferta, de alimento, e libação, e libação, para o, para o, para o, Senhor, para o, Senhor, vosso Deus. Então, conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor, a sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como a chuva, como a chuva seróide que rega a terra. Oséias 6, 3 Quem é sábio, para quem entenda estas coisas? Quem é prudente, para quem é sábio? Porque os caminhos de salão são retos, e os juros rodarão nele, mas são crescores, e neles cairão. Oséias 14, 9 Oséias 14, 9 Oséias 14, 9 Quem é sábio, para quem entenda estas coisas? Quem é prudente, para que saibas? É, é, pois os caminhos do Senhor são retos, e os juros rodarão nele, mas os transgressores cairão. O que você faz, o que você diz, Deus todo escuta, tudo revê, revê-se, Deus todo vê, escuta o Senhor, tudo o que faz, eu diz assim. O que você faz, o que você diz, Deus todo escuta, tudo revê, revê, revê-se, Deus todo vê, escuta o Senhor, tudo o que faz, eu diz assim, e eu. Momento missionário Olá crianças, tudo bem? No nosso momento missionário de hoje, nós teremos um tempinho um pouco diferente. Bem, nas quartas-feiras passadas, nós estávamos estudando a história de Corey Tenbon, E nós vimos que Corey, e toda a sua família, eles tiveram uma missão muito especial. Eles ajudaram no resgate de vários judeus. E nós vimos que a família Tenbon, eles amavam o povo de Israel. Mas por que será que eles amavam o povo de Israel? Será que era só porque era um povo simpático? Eles eram vizinhos bons, eram pessoas boas, será que era só por isso? Bem, durante a lição a tia falou pra vocês que eles tinham entendido na palavra de Deus Que o povo de Israel era um povo especial. Era um povo que tinha sido escolhido por Deus para uma missão especial. E hoje nós vamos ver alguns motivos por que nós devemos amar a Israel. O primeiro motivo se encontra em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6. Que diz assim, Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu povo especial, de todos os povos que há sobre a face da terra. Então o primeiro motivo por que nós também devemos amar a Israel, é porque o povo de Israel é um povo especial para Deus. Deus escolheu o povo de Israel para que fosse o seu povo especial. E quando o papai ou a mamãe tem algo que é preferido, que é especial para eles, a gente não tem o maior cuidado? Pois então, o que é especial para Deus, deve ser especial para nós. Por isso, o povo de Israel deve ser amado e abençoado por nós. Mesmo nós não sendo judeus. Mesmo nós não sendo do povo de Israel. Certo? Segundo motivo, de Israel veio Jesus, o nosso Salvador. O Senhor Jesus, ele é judeu. Em Romanos capítulo 9, versículos 4 a 5, diz assim. Vou ler para vocês. Romanos capítulo 9, versículos 4 e 5, diz. Então, Senhor Jesus, ele é descendente do povo judeu. Ele é judeu. Então, esse é o segundo motivo. O primeiro motivo, o povo de Israel é um povo especial para Deus. Deus o escolheu para ser um povo, seu povo especial. O segundo motivo, o Senhor Jesus, o nosso Salvador, veio de Israel. Ele é judeu. E o terceiro motivo se encontra em Salmos 122, versículo 6. Ele diz assim. O terceiro motivo é que nós somos abençoados quando nós amamos e quando nós oramos por Israel. Então, esse é o terceiro motivo. E o quarto motivo, porque nós devemos amar e nós devemos abençoar o povo de Israel, está em Zacarias capítulo 2, versículos 8 e 9. Zacarias 2, versículo 8 e 9, diz assim. Porque assim diz o Senhor dos exércitos. Depois da glória, ele me enviou as nações que vos despojaram. Porque aquele que tocar em vós, no povo de Israel, aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Então, aquelas pessoas que amaldiçoam, que desejam mal ou que fazem mal a Israel, elas serão punidas pelo próprio Deus. Olha o que é que o Senhor diz, no versículo 9, porque eis aí, levantarei a minha mão sobre eles. E eles, esses que perseguiram, que fizeram mal, eles virão a ser presa. E aquele que tocar, versículo 8, diz assim. Aquele que tocar no povo de Israel, toca na menina do olho de Deus. A menina do olho é uma parte bem sensível que tem no nosso olho. E quando a gente tenta botar o dedo, ou alguma coisa, tenta bater, pega nessa parte bem sensível do olho, causa uma dor muito grande. Então, quem faz isso, quem amaldiçoa, quem deseja mal ao povo de Israel, está fazendo um mal terrível, está indo contra o próprio Deus. Então, o primeiro motivo que nós devemos amar e abençoar a Israel, é porque o povo de Israel é o povo especial para Deus. O segundo motivo é porque o Senhor Jesus, o nosso Salvador, é o Messias de Israel. Ele é judeu. O terceiro motivo é que nós somos abençoados, quando nós abençoamos e nós oramos por Israel. E o quarto motivo é que aqueles que amaldiçoam, que desejam mal, que fazem mal para Israel, serão punidos pelo próprio Deus. Durante as próximas quartas, eu vou trazer alguns convidados que também vão nos falar como eles amam, como eles demonstram esse amor por Israel. E eu gostaria de contar com a participação de vocês. Hoje, nós vimos quatro motivos, porque nós devemos amar e nós devemos abençoar o povo de Israel. E eu gostaria que você, junto com sua família, ou você sozinho, ou você com seu irmão, com sua irmã, o papai e a mamãe gravasse um vídeo, ou batesse uma foto, não sei. Mas se for um vídeo, tem que ser um vídeo curtinho, no máximo de um ou dois minutos, certo? No máximo dois minutos. Você ou recitando um versículo, pode ser um desses versículos que nós aprendemos hoje, ou você cantando alguma música que nós temos aprendido nos nossos encontros dos amigos de Sião, que tem toda segunda-feira, primeira ou segunda-feira do mês, lá na nossa igreja, Igreja Batista Fundamentalista Cristo é Vida, na TV Cristo é Vida. Nós temos os encontros dos amigos de Israel, os amigos de Sião. E a tia Mônica sempre ensina cânticos pra gente. Então, se você souber algum, você pode, junto com sua família, cantar. Ou pode ser um vídeo você orando por Israel, certo? Então, eu gostaria muito da participação de vocês, e vocês podem enviar esse vídeo até o dia 3 de abril, tá certo? Até o dia 3 de abril, a tia vai receber esses vídeos, e quem mandar esses vídeos vai ter a sua participação, tá certo? Pois, um beijo, que Deus abençoe vocês, nós vamos orar, orando por Israel neste momento, vamos ter um tempo de oração por Israel, e eu quero convidar você a abaixar a sua cabeça, pra gente ter esse tempo de oração, tá bom? Senhor Deus, eu quero te agradecer por este tempo que nós tivemos aqui, por esses motivos que nós aprendemos, Senhor. Motivos porque nós devemos amar e abençoar o povo de Israel, e quando fazemos isso, sabemos que primeiramente estamos te agradando, meu Deus. Deus, e esse é o principal desejo do nosso coração, te obedecer e fazer a tua vontade, e eu te peço isso na vida de cada criança, que elas possam entender esses motivos que nós ensinamos aqui, que elas possam amar e abençoar o povo de Israel, porque assim elas estarão te agradando, alegrando a ti. Eu quero neste momento colocar o povo de Israel, te pedir pela paz de Jerusalém. Ó Senhor, tem misericórdia do teu povo, que o Senhor possa abençoá-los, protegê-los. Eu te peço em especial por aqueles que ainda têm os seus olhos fechados, que não reconhecem o Senhor Jesus como Messias de Israel, que o Senhor possa abrir os seus olhos, tirar a venda dos seus olhos, para que eles possam aceitar o Senhor Jesus como Messias deles. Que o Senhor seja conosco, abençoa cada família que está assistindo este tempo, seja com cada criança também. É o que te peço e te oro em nome de Jesus. Amém. 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 Vai muito bem, vai muito bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Ela fica falando coisa feia no WhatsApp, a gente está agora em aula, ela fica cochichando, mandando mensagem, fica falando mal dos coleguinhas. Mãe, é horrível, mãe. É o que, mãe? Ler Jonas? Mãe, mas o que tem a ver Jonas com tudo isso, mãe? Tá, tá bom, mas ó mãe, pera, eu não vou conseguir ler agora, porque vai ter CV Kids, a senhora, eu preciso assistir. É, pois tá bom, depois que a senhora, depois que eu assistir, aí eu leio o Jonas, tá bom? Beijo, mãe. Vou ligar. Olá, meus amores, boa noite, boa noite, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, sejam bem-vindos a mais um CV Kids. Hoje, nós vamos falar a respeito de alguém que fez uma diferença. Vocês não têm noção do que vem por aí para vocês. Escuta o barulho do mar. É a história de Jonas que vamos contar. Pare, preste atenção, o que Deus quer falar para o seu coração. Pare, preste atenção, o que Deus quer falar para o seu coração. Você já pegou a sua Bíblia? Pegue a sua Bíblia agora e nós vamos ler um trecho de Jonas. Mas, tia Lorena, eu não sei onde é que fica Jonas. Vamos lá cantar comigo? Vamos aprender para nunca mais esquecer Livros que nos mostram como se deve viver Salmos, provérbios, eclesiastes e cantares Isaías, Jeremias e Lamentações Ezequiel, Daniel, Ezequiel, Daniel, Oséias e Joel Amós, Obadias, Jonas Jonas é depois de Obadias Vamos lá, ler? Jonas, capítulo 1 E veio a palavra do Senhor a Jonas Filho de Amitai Dizendo Levanta-te Vai à grande cidade de Nínive E clama contra ela Porque a sua malícia Subiu até a minha presença Vamos orar? Pai querido, amado justo Te pedimos, meu Deus, neste momento Que a gente compreenda, Senhor, a história de Jonas E que do Senhor possa nos tocar E falar conosco, nesta noite Em nome do Senhor Jesus Cristo Nós te oramos e honramos Amém Então, hoje nós vamos falar sobre Jonas Mas Tia Lorena, quem é Jonas? Jonas é um profeta Filho de Amitai, como diz a palavra do Senhor Escolhido por Deus para ser um profeta Jonas, o nome Jonas significa pomba E o Senhor, ele escolheu Jonas Para falar para Nínive Que era uma cidade da capital dos Assírios E Jonas estava a 800 quilômetros da capital de Nínive Mas escolheu desobedecer ao Senhor E não falar o que Deus queria que eles falassem E Tia Lorena, o que era? Era dizer para aquele povo Que se eles não se convertessem Se eles não se arrependessem dos pecados O Senhor os destruiria E Jonas ficou com medo e fugiu Jonas fugiu da presença do Senhor Vocês acreditam? Vamos aqui para a palavra do Senhor Em Salmos 139 Vamos lá para Salmos 139 Diz o seguinte Versículo 7 Diz o seguinte Jonas Para onde me irei do teu espírito Para onde fugirei da tua face Se subir ao céu Lá tu estás Se fizer no inferno a minha cama Eis que tu ali estás também Se tomar as asas da alva E se habitar nas extremidades do mar Até ali a tua mão me guiará E a tua destra me susterá Jonas não podia se esconder da presença do Senhor Mas ele resolveu Desobedecer Pegar Comprar um ticket Pegar o barco E ir Para bem longe de Nínive Mas vocês sabem Lembra que eu falei do alfabeto do Senhor? Obedecer O B B B C Esse é o alfabeto do Senhor E os planos de Deus Nunca são frustrados Jonas resolveu Ir Pegar esse barco Só que aconteceu uma tempestade Vocês estão ouvindo? Uma tempestade Mas Jonas Vendo essa tempestade Naquele porão Ele estava Dormindo Enquanto tudo acontecia E aqueles homens Estavam assustados Porque era uma tempestade Muito grande E Jonas Muito bem tranquilo E o pessoal Fazendo Eles lá Joga Menino Joga as coisas Porque não tinha como Eles precisavam jogar as coisas De dentro do barco Porque senão Eles iam naufragar E Jonas lá Muito bem Deitado Dormindo Ai meu Deus Jonas Jonas Enfim Jonas Então eles decidiram Procuraram por Jonas E Jonas Lá muito bem Deitado Eles acordaram E eles falaram Acharam estranho Claro né E aí O rapaz lá Eles fizeram Tiraram a sorte Naquela época É como se fosse escolher Uma pessoa Para Para fazer aquela Determinada coisa E Jonas foi escolhido Naquela De tirar a sorte E aí O rapaz falou Jonas Jonas Não sei o que eu devo fazer Porque o mar está agitado E a gente não sabe O que está acontecendo É o seguinte É só você me jogar No mar Como é que é Jonas Te jogar no mar Ah é Me jogar no mar E o mar se acalmará Por que que o mar Vai se acalmar Jonas Porque eu disse Sou hebreu E temo ao senhor E eu fui desobediente Com Deus A gente está passando Por tudo isso Porque você Desobedecer ao senhor É isso mesmo Então Eles decidiram Jonas disse Que jogasse ele Pá Jogou ele no mar E se acalmou A tempestade E Jonas Passou Três dias E três noites Na barriga Daquele peixe Vem cá Vem cá Vem cá Você já passou Por uma peixaria? Olha Ali Aquilo ali É Não é bom Imagina Passar Três dias E três noites Num grande peixe Que o senhor Providenciou Mas Jonas Fazia uma coisa Em meio a toda Essa tribulação Jonas Orava Tia Lorena O que é a oração? A oração É uma ligação direta Que você tem com Deus Para falar com Deus Às vezes A gente se sente triste Ansioso Preocupado Às vezes Vem as notas do colégio A gente está com medo De toda essa situação Que está acontecendo E notícias E os nossos pais Preocupados E a gente sem ver Os nossos amigos E não pode sair de casa Ai meu Deus O que é que eu faço? Joelho no chão Para orar O nosso Senhor Nós devemos Ajoelhar no chão E orar O nosso Deus Porque ele nos ouve Ele nos ama E Jonas Lá dentro do peixe Resolveu Orar E orando E orando O peixe então Cuspiu Jonas E Jonas E Jonas foi falar A palavra do Senhor Para os ninivitas Mas tia Lorena Eu não entendi Com tudo isso Por que Jonas Não queria falar Com os ninivitas O qual era o problema deles? Porque os ninivitas Eram um povo ruim Eles matavam Eles eram um povo Com coração muito mal E Jonas Se sentiu Muito Muito chateado De certa forma Porque ele não queria Pregar a palavra de Deus Para esse povo Que era tão mal Ele queria que Deus Destruísse mesmo Mas o amor E a misericórdia Do Senhor É desse tamaisão Ele tem misericórdia De você Ele tem misericórdia De mim Ele tem misericórdia De todos E ele queria Que essa palavra Fosse enviada Ele queria Deus quer Que mesmo as pessoas Que não conhecem Conheçam Se arrependam E aí Jonas Obedeceu ao Senhor E Jonas Falou A esse povo Que eles se convertessem Eles se arrependessem E Jonas foi lá Às vezes A gente não quer falar De Deus Para o nosso coleguinha Você sabia Que é uma determinação Do Senhor? A gente falar Pregar a palavra Do Senhor Vamos lá em Marcos É no Novo Testamento Mateus Marcos Capítulo 16 Vamos lá Marcos Capítulo 16 Versículo 17 Olha o que Jesus Cristo Falou E disse-lhes Ide por todo O mundo E pregai o Evangelho A toda criatura Jesus Cristo Que falou isso Ou você acha Que o Pastor Nogueira Faz um mês inteiro Sobre missões Só para você ver O seu papai Ou sua mamãe Ou seu amiguinho Todo vestido bonito De africano De índio Ou você acha que todas aquelas pregações Das tias Que falam Sobre os missionários É à toa Não É para que o nosso coração Se encha E possa falar Da palavra do Senhor Que é o mais importante Falar do amor De Jesus Cristo Do que Ele fez Por nós Então Se você tem Uma dificuldade Não consegue falar Com o amiguinho Porque Poxa Esse amiguinho Não é legal Pense Em Jonas Que desobedeceu A ordem do Senhor E ele Sofreu com isso Mas quando ele obedeceu O Senhor Então o abençoou Tá bom? Deus abençoe a vida De vocês E não esqueçam O Senhor ama vocês E a Tia Lorena também Mãe Mãe Acabei de assistir CV Kids Mãe Falou sobre Jonas A senhora acredita Olha como é que Deus faz Eu vou pregar a palavra De Deus sim Para a cremida Eu vou mãe Porque eu quero obedecer Ao Senhor Mãe É mãe Eu não vou deixar Nunca mais De deixar de assistir CV Kids Mãe E eu ainda vou compartilhar Com os meus amiguinhos Porque eu quero que eles Saibam do Senhor Eu adorei Mãe Daqui a pouco Eu falo com a senhora Tá? Tchau mãe Legal O sabão Lava o meu roxinho Lava o meu pezinho Lava a minha mão Mas Jesus Pra me deixar limpinho Quer lavar meu coração Animal Faz uma manchinha Eu sei muito bem Quem pode me limpar É Jesus Ele eu não escondo nada Tudo ele pode apagar Todo ele pode apagar O sabão O sabão Lava o meu roxinho Lava o meu pezinho Lava a minha mão Mas Jesus Pra me deixar limpinho Quer lavar meu coração Quando o mal Faz uma manchinha Eu sei muito bem Quem pode me limpar É Jesus Ele eu não escondo nada Tudo ele pode apagar Espero que vocês tenham gostado Que Deus possa estar abençoando o restante da semana de vocês Um beijo e até a próxima quarta Tchau, tchau Tchau